Vou convidar a fazer um passinho da mão Homem, homem, para esse carro que eu não quero saber de você, cabeça branca não Eu quero saber agora do careca, toma o seu cartão O que foi que aconteceu, Magrela? Se vire com sua vida Oxê Que eu vou sair agora, se vire O homem da vez agora é o careca Não o cabeça branca Cabeça branca, sua pose não vai bem Porque o careca chegou pra atrapalhar Elas agora só tomam banho de açude Numa canoa com ele elas vão andar Pois o careca é maduro, mas é um cara legal Lá na fazenda é seu convívio social Na beira d'água ele faz uma balada Lá tem churrasco e muita cerveja gelada Mas quem está mandando agora é o careca As novinhas só bebem se for com o careca O cara bacana eu sei que ele merece E na hora da foto com as meninas ele aparece Mas quem está mandando agora é o careca As novinhas só bebem se for com o careca O cara bacana eu sei que ele merece E na hora da foto com as meninas ele aparece É, o careca é estourado Fala moçada bonita Gente, mais um vídeo aí no canal, viu? Se inscreva no nosso canal Dá seu like e comenta Hoje eu estou aqui em Cabrobó, Pernambuco Nessa mega loja aqui, ó Mafra em Chovais Cama, mesa e banho E toda utilidade que cabe no seu bolso, viu? Em um só lugar Vem pra cá fazer uma visita Vem pra cá